Com essas medidas, o governo federal, com o auxílio de 600 reais para ajudar a população brasileira, trabalhadores informais, a nossa reportagem, tentando tirar algumas dúvidas, procurou o consultor do SEBRAE, Rangel, para falar para você, que é o nosso telespectador, sobre essas medidas. Lembrando que você não precisa procurar os bancos, porque ainda vai ser divulgado pelo governo federal como vai ser feito o cadastro de cada pessoa que vai poder ter direito a esse benefício. Vamos assistir a entrevista com o Rangel, consultor do SEBRAE, que nos tira algumas dúvidas e esclarece alguns pontos sobre essa medida. Saudar, Osivan, agradecer. É muito importante a informação, partindo de um meio de comunicação hoje sério, os jornais, os rádios, os canais, porque está havendo muito fake news e estão desinformando as pessoas e estão prejudicando no momento que um quarto da população brasileira precisa desse benefício. É importante frisar que já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado. ontem foi sancionado pelo governo federal, falta ele expedir o decreto, como é que vai ser pago, quem vai pagar, as regras gerais, quem realmente tem o direito de forma por menor. Mas o que nos anima é que o próprio ministro, ontem, Florezani, colocou abertamente no canal televisão, que a equipe está trabalhando diuturnamente para que, provavelmente, até quarta ou quinta-feira da próxima semana se consiga começar a pagar. Certamente, as pessoas, aqueles autônomos, trabalhadores por conta própria, que já têm, às vezes, Bolsa Família, o seu cadastro único, que já têm a sua conta, certamente eles serão os primeiros que irão receber. Isso é muito importante. Para você ter uma ideia, em Caicó, só de Bolsa Família que recebe, são quase 5 mil pessoas, só a Bolsa Família, que já tem tudo isso pronto, a grande maioria são de autônomo, Rosvan, e nos faz crer que essas pessoas vão chegar primeiro, porque já está pronto, o cadastro único dele está pronto, a conta está pronta, e isso facilita para o governo fazer esse pagamento. Angel, abrangência, para algumas pessoas entenderem, a gente tentar tirar a dúvida dessas pessoas, das categorias que vão abranger, as pessoas que vão ter direito, com certeza muita gente está em dúvida se vai ter condições ou não, se vai poder fazer o cadastro quando for disponibilizado. É verdade, Rosvan. Por exemplo, a gente já falou do Bolsa Família, que é o maior cadastro que está pronto. A grande maioria são autônomo, são milhões de pessoas. Nós já falamos também do microempreendedor individual, que hoje no Brasil são mais de 7 milhões. Caicó é mais de 3 mil. São mais de 400 atividades que poderão estar inclusas. As pessoas que trabalham por conta própria, de um modo geral, eles vão ter direito. Mas nós vamos ter que ter o decreto para eles especificarem mais a fundo, para as pessoas pesquisarem. O governo deve estar publicando até a próxima semana essa questão do seu decreto. É muito importante a questão da renda. A renda média por pessoa é R$ 522,00. E a renda por família é R$ 3.135,00. Vamos dar um exemplo aqui para as pessoas entenderem, que tem muita gente que às vezes não entende essa questão da renda na família. Faço um exemplo aqui de uma casa que tem duas ou mais pessoas. É que até duas pessoas é que podem receber por família, mas na questão da renda familiar. Por exemplo, eu tenho uma casa que tem duas pessoas. Se quando eu juntar a minha informação que eu passei, que eu tenho esse ganho, mesmo como autônomo, superar, vamos dizer, R$ 1.500,00, a renda média por pessoa é R$ 522,00. Então, essa pessoa não teria direito de ter acesso à renda. Se eu tenho uma família com cinco pessoas, quando eu somo os ganhos dessa família de cinco pessoas, o pai tem um filho que trabalha, que é de maior, a mãe, ela ultrapassando os R$ 3.135,00, ela ultrapassa o valor da condição que você pode ter uma renda mínima para receber esse benefício. Então, ela funciona assim. Os seus dados que você informa, que você assina como verdadeiro, é quem vai valer para a questão da renda mínima, está certo? Mas eu estive dando uma pesquisada sobre a questão, principalmente do cadastro, que já são Bolsa Família, que serão Bolsa Família, ou pelo conhecimento que a gente tem do microempreendedor individual, daquilo que ele retira para poder manter a sua família, a grande maioria esmagadora terão direito a ter esse benefício, de R$ 600,00 a R$ 1.200,00. A grande maioria. É tanto que os estudos do governo federal hoje, ele estima que vão atender em torno de 54 milhões de pessoas, um quarto da população do Brasil com essa Bolsa. Ontem foi aprovada uma lei que ainda falta ser sancionada, ampliando essas questões para quem tem direito, que é uma relação grande pela lei que foi aprovada ontem. Mas o governo estima que nós vamos ter aí 54 milhões de pessoas que possam ter direito. No início era 25 milhões, mas eles hoje estimam essa questão. É importante vocês irem nas plataformas do governo, de órgãos confiáveis, para você ver as matérias em órgãos confiáveis da imprensa. Mas deve ser um investimento, pelo que o governo está estimando, quase de R$ 100,00 bilhões para um quarto da população brasileira, que chegará em torno de 54 milhões de pessoas. Em Caicó, para a gente, a gente está aqui em Caicó, só no Bolsa Família, e a grande maioria são autônomos, nós temos quase 5 mil pessoas. Eu tenho como os microempreendedores individuais, que vão ter direito. A maioria dos microempreendedores individuais ainda não tem o cadastro único. E aí tem que ficar atento, porque o governo deve disponibilizar a próxima semana uma plataforma oficial para se cadastrar e para se fazer a renda, para ver os microempreendedores individuais. A grande maioria, certamente, pelo que eu vi na legislação, terão direito, mas tem que inserir dados em uma plataforma que você tenha confiança, que seja do governo federal, para que você não passe dados para outras pessoas que estão usando fake news. Angel, o Sebrae disponibiliza algum canal, algum sistema para que as pessoas que estão com dúvidas possam tirar essas dúvidas? Olha, o Sebrae, ele está todo mundo trabalhando em casa, o Home Off, como chama? Tem sim. Entre no nosso portal www.rn.sebrae.com.br Você tem um volume de informação muito grande que você resolve as suas dúvidas no nosso site, está certo? E vai ter todos os outros contatos, por exemplo, 0800, 570, 0800. Se você já não resolve no nosso portal, na nossa plataforma, você será direcionado em qualquer parte do Estado para ser atendido por um analista técnico, por um consultor do Sebrae, e você vai se informando. E nós vamos estar todo dia tendo informação importante, nos comunicando com a mídia para passar uma informação segura, concreta, para evitar a questão do fake news, que é uma das coisas que mais atrapalha hoje, nesse momento tão difícil, são os fake news. Você que vai fazer o cadastro para fazer sua renda mínima quando a plataforma do governo federal estiver pronta a partir da próxima semana, e nós já sim esperamos, você tenha segurança que você está em uma plataforma do governo federal, que não é um fake news, que não é ninguém que está querendo pegar os seus dados, porque está acontecendo, nesse momento, ou em algum canto, esses problemas.